Gente, começando mais um vídeo de Spider-Man, apresentado por mim, Elise Queen, seja muito bem-vindo Peço a você para deixar um like e se inscrever no canal Eu estou aqui em Greenwich Fazer a secundária vantagem do time da casa, a torcida Vamos lá? Não, bro, isso é Paris Isso é Paris ou é Berlim? Cadê a ESU? Cadê a ESU? Cadê a ESU? Cadê a ESU? Cadê? Não sei onde é que fica isso não, cara Onde é que fica isso, brother? Conheço esse pico, fica ao sul da SU. Eu não sei onde fica a SU. O bar sem nome. Amém. 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 Quanto mais isso se prolongar mais provável que alguém morra Vamos lá salvar a galera aqui O time de futebol tem tantos jogadores É a primeira vez que eu lamento que nossa torcida seja tão grande ... ... O que é isso? 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 Eu nem sabia que tinha esse troféu, brother Que troféu é esse aí? Lição cumprida Olha só 29% completaram isso, quase 30% Agora é hora de ir pra... Entrometido no central parque O que é isso? 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 O que é isso?